Condropatia grau 3, o que fazer? A condropatia precisa ser tratada, nem que seja um acompanhamento anual para verificar como está a saúde do seu joelho. Se deixar de tratar, você pode se condenar a sofrer com a artrose, que é a destruição do joelho. A artrose provoca dor, inchaço, perda de mobilidade e incapacidade de realizar atividades comuns como andar, agachar e exercícios. O tratamento da condropatia visa diminuir sua dor e o risco de você sofrer com a artrose futuramente. Existem diversas opções de tratamento conforme as características da condropatia grau 3. Lesões pequenas podem ser tratadas com injeções de ácido hialurônico, plasma rica em plaquetas, células-tronco, exercícios e dieta. Lesões grandes são tratadas com cirurgia, como transplante de cartilagem, membrana de colágeno, osteotomias, cartilagem particular. A condropatia grau 3 tem tratamento. Consulte-se com o ortopedista para verificar a melhor opção para o seu caso.